Fala aí, Grito, bem-vindos a mais um vídeo e... Breaking News! Saiu a banlist. Cara, eu achava que ia sair um pouco mais tarde na semana, mas saiu a banlist nesse jogo, assim como atualizações trazendo uma série de coisas aí, né? Então vamos dar uma olhada em tudo que chegou e, sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha nas coisitas, né? Acabou o passe de batalha, quem pegou, pegou, quem não pegou, não pegou. E teremos a... teremos manutenção dia 24, que é quando? Que é quando? Daqui a dois dias! Caraca, será que a gente vai receber dois packs mês que vem de novo? Eu vou ficar maluco da minha cabecinha se isso acontecer, porque eu vou ficar pobre. Cara, se eles começarem a realmente lançar dois packs por mês, vai ficar embaçado, cara. Vai ficar difícil, cara. Vai ficar difícil, vamos lá. Eu vou fazer tudo no mesmo vídeo, porque, né, muito conteúdo, eu sei, poderia fazer em dois vídeos, mas é novidade, eu sei que vocês querem que comentem sobre as coisas novas, né? Passe de batalha, o que que tá vindo? Linkuribo, parece uma piada, né? A Konami, ela é muito esquisita na maneira como ela faz as coisas. Ela acaba de banir a Barone e o Linkuribo no TCG. E aí, nossa, isso aqui é meio que gerido por equipe japonesa, então não tem muita culpa, né? Mas, ainda assim, é hilário, né? Acabou de ser banido no TCG e recebe o patchzinho aqui do MD. E junto com isso, a gente vem também o... Nossa, cara, essa arte é muito boa, né? Essa arte do bicho de Kimera é muito, muito boa. Bom Alper, belíssimo Alper, que vai vir aí no passe de batalha, certo? Fora isso, a gente teve algum outro acessório que chegou? Não, né? Aparentemente é isso. O passe de batalha traz as coisinhas aí, só deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se eu não tô perdendo nada. É isso, né? Novos acessórios. Ah, é, a gente teve recentemente, né? Não é nessa atualização, mas tem o acessório, a plaquinha, né? A plataforma do seu patch do Limiter Removal. Eu, como belíssimo apreciador de Cyber Dragon, obviamente não vou pegar isso aqui nessa conta, vou pegar na conta que eu tenho o Cyber Dragon, belíssima adição ao jogo aí. Mas, enfim, foi rápido, né? Esse lance do passe de batalha. Se você é jogador novo, inclusive, não esqueça de pegar o passe de batalha. O passe de batalha desse jogo sempre vale a pena, não só pelos cosméticos, mas principalmente pelo CPUR, que é o pozinho aí que você usa pra craftar, né? Os pontinhos que você usa pra craftar as cartas UR. Então elas são bem imprescindíveis dentro do jogo, não esqueça de pegar. Mas vamos lá, né? Vamos ao que interessa. Óbvio que eu vou abrir com vocês aqui no jogo e a gente vai pra MD Meta pra ilustrar e mostrar e ler as cartas ali pra vocês. Eu recebi um spoiler, porque YouTube... Cara, os YouTubers são pica, né? Eu vi a thumb do Terry Uten e eu vi a thumb do Crow, do Grande Corvo Raiva Brasileiro, né? Os caras madrugam pra ver Banlist, é maluquice. Vamos lá. Primeira, cartas a serem limitados. Samurais super pesado perfurador de almas. Mas eles limitaram o Soulpiercer, ok. Semi-limitados, Freixo Olho de Cobra e Procurado Caçador dos Despódios do Pecado. Então a gente tem hit em dois dos melhores decks aí no jogo. E esses são os hits. Esses são os hits, cara. Poucos hits. Mas sendo bem sincero, vamos lá, vamos pro MD Meta aqui. Eu já me acostumei com o fato das listas mensais não trazerem grandes mudanças, principalmente quando não acontece do E-List Cup, né? Vamos lá. Caso você não queira ver as cartas, né? O que foi semi-limitado, né? Que tava três cópias e foi duas cópias, é o Snake Eye Ash, que é o principal Normal Summon, né? Sua invocação normal do deck de Snake Eye, né? Olho de Cobra. Junto com a Wanted, a carta que busca a sua Diablo Star, né? A Dark Witch, a bruxa. Que vai justamente setar a Origin, que vai trazer esse cara aqui do deck ou trazer o Poplar. Bons hits, principalmente o Snake Eye Ash, é um excelente hit, porque ele é a carta mais forte do Snake Eye puro, né? Ele é a carta que geralmente vai ser mais uma imã de interação. Então começar menos vezes com eles e ter menos cópias dele no deck torna relevante, principalmente deixando o deck puro um pouquinho pior. Mas sendo bem sincero com vocês, não é nosso, um hit, Snake Eye morreu, meu Deus, Gril, acabei de montar o meu Snake Eye, Gril, e eles limitaram na lista, socorro, Gril, acabou mesmo. Não, ainda é o melhor deck do jogo até o lançamento da próxima box. E a gente vai ver o que vai vir justamente agora no dia 24, provavelmente chegando no fim do mês ou logo no comecinho do mês que vem. E spoiler, deve vir a galera do KFC, a Galinha de Fogo, e provavelmente o melhor deck do jogo muda, mas ainda assim a gente vai continuar vendo muito Olho de Cobra. E isso aqui são hits muito bons na variante pura, a Wanted é uma das cartas mais bizarras do Yu-Gi-Oh! atualmente, assim. Ela adiciona uma carta que faz um full combo sozinha, além de reciclar uma das ferramentas desse combo, que é a Origin, e te dá um draw. Então essa carta aqui é completamente bizarra, ela não pode estar a mais de uma cópia em nenhuma instância no Yu-Gi-Oh! E é só questão de tempo, assim como foi o Castira Fenrir, que no card game físico, no caso, o Fenrir foi de 3 a 2 a 1 a 0 aqui no OCG. No TCG ele ainda tá 3 por algum motivo maluco, mas é uma carta muito parecida, genérico, todo mundo usa e tal. Eles só não limitaram isso aqui justamente porque eles querem continuar vendendo o deck, o deck ainda funciona, ainda é provavelmente o melhor deck do jogo. Principalmente agora com a Bonfire, cara, irritar a consistência desse deck com 3 Bonfires existindo é whatever, sabe? É bem, bem whatever. Assim, eu tento criar esse argumento racional, sim, atrapalha o grind, começar com o Snash e outra carta de busca, a própria Wanted, a própria Bonfire. É muito melhor do que só começar com uma dessas cartas, né? Então você tirar essas cartas do jogo é relevante com certeza absoluta. Porém, isso aqui não vai... Se você montou o Snake Eye ou planeja e está montando o Snake Eye, não tem problema. Ainda é o melhor deck do jogo. Você ainda tem 3 Fogueira, tem um monte de Poplar, tem 3 Witch, tem 3 de tudo menos esses dois. E sendo bem sincero, são as duas melhores cartas do seu deck. Então é um hit extremamente justo. Agora, um hit mais pesado é a limitação do Soul Piercer. O Soul Piercer limitado é muito, muito, muito relevante. Por quê? Você não tirou o teto do deck e, assim, cara, vocês veem que eu estou em uma approach bem mais positiva, né? Nessa banlist. Porque eu cansei de tentar impor o que eu quero, o que aconteça. Eu vou tentar só analisar o que realmente está acontecendo. E a Konami Master Duo claramente não quer redução de teto de jogo. Ela quer que os combos absurdos aconteçam. E esse aqui é o hit certo para você manter, entre aspas, manter o Super Heavy... Inclusive, deixa eu descer aqui para a lista completa, né? Você mantém o Super Heavy no jogo, entre aspas, porém, competitivamente falando, ele vira uma opção muito mais chata, muito mais instável. Porque nós temos muitas cartas que podem simplesmente destruir a sua estratégia. Por exemplo, o D.D. Crow. O D.D. Crow agora é quase um FTK contra esse deck. Porque todos os seus searches vão depender única e exclusivamente agora desse Soul Piercer. Porque, por exemplo, a jogada principal do deck... Ou, inclusive, isso aqui é uma boa oportunidade do, talvez, do Super Heavy... Toma rumos diferentes do que ele teve, tanto no ACG quanto no TCG. Talvez a gente veja o Super Heavy adotando algum outro tipo de engine secundária... Ou alguma coisa nesse sentido... Para tentar suprir isso aqui e os slots que ele deixou, né? O slot que ele deixou no caso, né? Porque ele já estava duas cópias. Porque agora você... A jogada principal, né? Você dava normal sumo, fazia o link... Buscava a moto, a moto descartava... O acauche... O acauche setu para o Benkei na escala... Entra o acauche... Dá efeito... Busca, né? Com o Benkei, obviamente, o seu Peacemaker... E dá o efeito do link trazendo esse piercer. Você agora dar um DD Corvo em resposta a essa ativação... É extremamente mais doloroso. Inclusive, DD Corvo esse... Que ainda é uma das cartas mais usadas do jogo. Inclusive, a MD Meta, ela tem... Ela tem esses dados, né? Top Decks, Leaks, Updates... Eu não sei aonde que eu vejo isso... Mas eles têm... Top Cards aqui. Eles têm as cartas mais... Aqui, ó... As cartas mais usadas. E com certeza o DD Corvo, ele tá aqui em algum lugar. E não tá. Só pra me refutar. Ok. Não tá. Mas não é incomum você ver... Você ver DD Corvo sendo usado na lista das pessoas. Mas adivinha? Foi mal, né? Esse vídeo não vai ter corte. Então, foi mal aí. Carrada, garganta, ainda não tá 100%. Uma das cartas mais usadas no jogo... Não é o DD Corvo. Mas é... A Call of Duty by the Grave. E... Adivinha? Todo mundo usa isso aqui. Então, você tomar isso aqui no Soul Piercer... Vai ser simplesmente... Devastador. Então, o que eu quero dizer com isso? O deck morreu? O deck não existe? Mas existe. Um Soul Piercer... Um Soul Piercer é tudo que você precisa pra fazer a jogada inteira passar. E você fica lupando ele ali e tal. Só que a jogadinha, inclusive... Você perde algumas coisas, né? A jogadinha que você pegava o segundo Soul Piercer... Equipava em alguma coisa... Estourava numa Barone e tal... Isso daí já não existe mais. Fora o lance de perder consistência, né? Óbvio! Você ainda tem três motos... Três Wakaosh... Dois... Dois do seu... Do Wagon... E um dele. Então, é um rátio... Que é usável. Se eu não tô esquecendo de alguém... É isso, né? Três Wagon... Dois Wagon... Que o Wagon tá a dois... Inclusive, a gente pode ver aqui... Calma. A gente pode ver aqui... Porque o deck, ele está na tier list... Porque o deck, ele é um deck bom. Só pra eu ter certeza... E não tá falando besteira aqui com vocês. Caraca, o Hiro entrou na tier list, hein? Prestigiado o Hiro, hein? Temos aqui... Três moto... Moto... Três Wakaosh... Dois... Como que é o nome desse amigo aqui? Eu sou o Príncipe. Acabei de ver, né? Great Genius, né? E... É isso, né? De Starter. Três... Três... Um... Dois... Então... Cara, então assim... É uma consistência que é melhor do que um Rogue. Mas... É chato. É chato. Pelo tanto de extender que você tem o que usar. Não tô dizendo que o deck vai sumir completamente. Mas eu acho que... Provavelmente ele cai daqui. Infelizmente, eu acho que... Provavelmente ele cai daqui. Engraçado, né? O deck mais mexido nessa lista... Provavelmente é o Super Heavy. Porque, como eu falei... O deck não perde nada em questão de fazer a jogada, né? Você ainda tem a jogada de Crimson Dragon aqui. Fazendo o Calamidade. Mas... Cara, é que é complicado, mano. Você foi de 12 Starters... Pra 9. E parece... Pô, Grin... Mas 9 ainda é muito... Mas, cara... Pra um deck nessa estrutura aqui... Você não tem defesa em forma de Call of the Grave. Você não tem defesa em forma de... De... Crossout. Você não tem techs e... E outras techs e coisas que você pode usar... Em forma de magia armadilha. Então, é muito limitado naquilo que você consegue colocar dentro da sua mecânica. Por isso que eu falei... Talvez a gente veja um Super Heavy agora... Integrando algum outro tipo de engine secundária. Certo? Não sei exatamente dizer... Grin, você tem alguma ideia? Não faça a mínima ideia... Os jogadores de Super Heavy que vão dizer aí... E vão ditar aí agora... Como que vai ficar o deck. Mas essa foi a banlist. Eu acho que... Pra as novidades a gente tem... Basicamente isso. Certo? Foi um vídeo mais curtinho. Até porque as novidades são poucas. E enfim, né? Fique no aguardo aí... Da próxima box. Como eu falei... Não esqueça de pegar aqui... O passe de batalha. O grande do El Pass. E eu acho que é isso, hein família? É isso. Tem um eventinho aí... E talvez mais à noite aí... Eu faça... Uma live... Comentando essas novidades... E terminando de farmar... O evento. Um grande beijo. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Beba água. Fique bem. Griópio Gameplays vazando. Lembre-se que é minha. É a sua. É a nossa vez. Um grande abraço. ��... tristeza. aleas...